Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular não vão mais pagar a taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais de ensino superior. Os detalhes na reportagem de Carolina Becker. A partir desta quinta-feira, os candidatos com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada não precisam pagar para fazer inscrição nos vestibulares de universidades federais e institutos federais. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. Tem muita gente que não tem condições de pagar essa taxa e fica meio pesado para a pessoa fazer a prova. Eu acho uma medida bem importante porque eu tenho amigos que moram no Rio Grande do Sul que tiveram que começar a trabalhar no segundo ano e que continuam trabalhando agora no terceiro que eles já pensaram nessa taxa que teriam que pagar e os pais não tem condição de pagar. Então os filhos quis se virem. Tem muitas pessoas que não tem recursos para conseguir pagar essa taxa. E pelo fato das pessoas terem que trabalhar, elas se importam mais com o trabalho e acabam não tendo tempo para estudar para o vestibular mesmo. A maioria das universidades federais que tem processo seletivo próprio já adota sistema de isenção parcial ou total da taxa do vestibular. Mas até agora isso não era garantido por lei. Os alunos do ensino médio, da escola pública, muitos deles não têm condições de pagar a taxa de inscrição do vestibular. Então essa medida é muito importante para facilitar o acesso deles no ensino superior. É bom lembrar que alunos que cursaram todo o ensino médio com bolsa integral em escolas particulares também não precisam pagar a taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais de educação superior.